É o seu melhor preço curinho embaixo de gradão No dia uma dia o seu manda bem melhor que bom É o seu melhor preço curinho embaixo de gradão No dia uma dia o seu manda bem melhor que bom No dia uma dia o seu manda bem melhor que bom Não quero nem desejo ter outra pessoa Pra mim viver feliz sem que estar ao teu lado Eu quero é mais sentir danseiro num boa Vivo indo pra te amar e também ser amado É um sombre igual prescrito de baixo Seu dredom, tu me amando e a tua amada é melhor que bom É um sombre igual prescrito de baixo, seu dredom Seu dredom, tu me amando e a tua amada é melhor que bom Ao vivo Não quero nem desejo ter outra pessoa Pra mim viver feliz sem que estar ao teu lado Eu quero é mais sentir danseiro num boa Vivo indo pra te amar e também ser amado É um sombre igual prescrito de baixo Seu dredom, tu me amando e a tua amada é melhor que bom É um sombre igual prescrito de baixo, seu dredom Seu dredom, tu me amando e a tua amada é melhor que bom É um sombre igual prescrito de baixo, seu dredom Eu me amando e a tua amada é melhor que bom É um sombre igual prescrito de baixo, seu dredom Eu me amando e a tua amada é melhor que bom Eu me amando e a tua amada é melhor que bom Eu me amando e a tua amada é melhor que bom Todas as noites você me negou o amor Estou andando na cama com muita dor E esse amor não vai ter cura enquanto você não vem me amar Minhas lágrimas alugam até o chão Não consigo controlar essa paixão Aça de joelhos se imploro, por favor, meu bem, vem me amar Você jogou fora nossa felicidade Vem dar uma chance, eu te amo de verdade Meu amor, preciso de você Eu não sei viver sem o teu amor Eu te amo tanto, você não dá valor Meu amor, eu vou enlouquecer 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 Minhas lágrimas alugam até o chão Não consigo controlar essa paixão Aça de joelhos se imploro, por favor, meu bem, vem me amar Você jogou fora nossa felicidade Me dá uma chance, me dá uma chance, eu te amo de verdade Meu amor, preciso de você Eu não sei viver sem o teu amor Eu te amo tanto, você não dá valor Meu amor, eu vou enlouquecer 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 Música Eu digo que passei com uma saudade sua Passei a noite em clara e convidei com a minha Pra dizer a você Eu ando quase louco é com a saudade sua Eu lembro da tua boca me enversando Pra amassar de prazer Mais uma madrugada e eu na solidão Cadê você amor? Não me deixe esperar em vão Mais uma madrugada e eu na solidão Cadê você amor? Não me deixe esperar em vão Música Não tinha o que fazer com uma saudade sua Passei a noite em clara e combinei com a lua Pra dizer a você E eu ando quase louco é com a saudade sua E eu ando quase louco é com a saudade sua E eu ando quase louco é com a saudade sua E eu ando toda tua boca me enversando no ar Pra amassar de prazer Pra amassar de prazer Mais uma madrugada e eu na solidão Cadê você amor? Não me deixe esperar em vão Mais uma madrugada e eu na solidão Cadê você amor? Cadê você amor? Não me deixe esperar em vão Mais uma madrugada e eu na solidão Cadê você amor? Não me deixe esperar em vão Mais uma madrugada e eu na solidão Cadê você amor? Não me deixe esperar em vão Eu me dei todo pra você Você não soube entender Se entreguei meu coração Você roubou minha ilusão Você foi meu primeiro amor Também minha primeira dor Se dei meu nome sem pensar E fosse logo me deixar O teu amor bandido só me fez chorar Te amei sem pensar Você me usou Você foi leviano e sem consciência Da minha inocência Você se aproveitou Eu me dei todo pra você Você não soube entender Se entreguei meu coração Você roubou minha ilusão Você foi meu primeiro amor Também minha primeira dor Também minha primeira dor Você se aproveitou Você se aproveitou Você foi meu primeiro amor Eu te amo Eu te amo Amém. 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 Eu quero. Fazer amor com você. Vem me tocar. Vem me abraçar. Vou se fazer mulher. Eu quero. Sentir a todo prazer. Quero se amar. Me pôs e azar. Vem nas estrelas. Com você. Com você. Com você. Com você. Com você. Uuuu. Uh. 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 Preciso sentir um sabor de tua boca. Vem me deixar louca. Me faz sonhar Preciso sentir muito mais que desejo Pois quando te vejo Só penso em te amar Eu quero Fazer amor com você Vem me tocar Vem me abraçar Vou te fazer mulher Eu quero Sincira Por você Quero te amar Pois se achar Bem nas estrelas Com você Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Música Você só tá querendo me usar Eu gosto de você, mas não vou me entregar Eu não te quero mais Com você minha vida é só sofrer Você tá me fazendo enlouquecer Então me deixe em paz Hoje estou sofrendo por você Sei que é difícil a gente viver Sem uma grande paixão Mas o que eu sinto por você Você não quer reconhecer Sei que meu coração Hoje estou sofrendo por você Sei que é difícil a gente viver Sem uma grande paixão Mas o que eu sinto por você Você não quer reconhecer Esse meu coração Você só tá querendo me usar Eu gosto de você, mas não vou me entregar Eu não te quero mais Com você minha vida é só sofrer Você tá me fazendo enlouquecer Então me deixe em paz Hoje estou sofrendo por você Sei que é difícil a gente viver Sem uma grande paixão Ou não Mas o que eu sinto por você Você não quer reconhecer Esse meu coração Hoje estou sofrendo por você Sei que é difícil a gente viver Sem uma grande paixão Ou não Mas o que eu sinto por você Você não quer reconhecer Esse meu coração Música 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 Eu sempre imaginei Eu iria me conquistar Eu iria me conquistar Mas o destino não fez assim Você comece a apaixonar Agora eu sei que não dá mais Nada e só sabe pra fingir Música 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 Você chegou, me deixou sem saída Me fez querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu não via não E acreditar que no seu coração tinha um grande amor E eu sonhei um dia Você chegou quando eu tô na zoia E me encontrou quando eu me desvia Mas fui feliz e te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até não vi alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração tinha um grande amor E eu sonhei um dia E você secou quando a toma sumia E me encontrou quando eu me desvia A sua vida foi feliz e te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida A sua vida foi feliz e te mandou pra mim Quem se apaixona Outra vez eu encontro perdido em tuas mãos Outra vez estou pensando em teu corpo Em nossa cama Volta pra casa Volta pra casa Me deixa você ver o amor Outra vez eu encontro perdido em teu corpo Outra vez eu encontro perdido em tuas mãos Outra vez eu encontro perdido em tuas mãos Outra vez estou pensando em teu corpo Em nossa cama Volta pra casa, vamos te ver, amor Volta, resimha, mulher, vem completar minha vida Volta, meu corpo, só depende do aconchego desse amor E na hora do meu desespero e na calada da noite Só penso em você, tá difícil, não dá pra esperar Eu não vou te esquecer Volta, resimha, mulher, vem completar minha vida Volta, meu corpo, só depende do aconchego desse amor E na hora do meu desespero e na calada da noite Só penso em você, tá difícil, não dá pra esperar Eu não vou te esquecer Vem se apaixonar Outra vez encontro perdidamente apaixonado Eu não vou te esquecer Outra vez encontro perdido em duas mãos Outra vez tô pensando em teu corpo Em nossa cama Volta pra casa Vamos te ver, amor Vamos te ver, amor Volta, resimha, mulher, vem completar minha vida Volta, meu corpo, se te faltando aconchego desse amor E na hora do meu desespero e na hora do meu desespero e na calada da noite E na calada da noite Só penso em você, tá difícil, não dá pra esperar Preso num apartamento Com tanta gente ao meu desespero e na calada da noite Com tanta gente ao meu redor, mas só você dançar Eu olho pra janela, vejo a noite o medo frio a me envolver E me pego a hora do meu desespero e na calada da noite E me pego às horas por perceber Que não tenho você aqui Perto de mim Perto de mim Me sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu Coração E o medo que um dia você possa me dizer que não me ama mais E toda a nossa história de amor você joga pra trás Aumenta cada dia essa distância entre nós Eu pego o telefone Ao menos posso ouvir Tua voz O verdadeiro amor eu tenho que a distância Nada pode separar Sou como o sol Só você a lua é tão difícil de se encontrar Fico desesperado Pois não sei o que fazer Só não quero ter que imaginar Que dias não vou ter você Aqui Perto de mim Tento de mim Me sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração Você do meu coração Coração Você do meu coração Fico desesperado Fico desespero